Segura Furiosa 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 no dia 11 Dia 11 do 4 2021 Furiosa na pegada Segura Furiosa Vou olhar se está filmando Furiosa na pegada É o Furiosa Furiosa Sobre o nome dele é o agressivo Vou tirar para não machucar É o Furiosa Vai para Seumanel Jail Vai para Hilton Castro Vai para você meu amigo, colega de Hilton Castro Que é o dono do É o dono do Carnaubinha Eu esqueço o nome dele Vai para Garçula, Domingos Grupo dos Taboqueiros Criador do Nordeste Vai para você Alexandre Vai para você Vai para você Ó A fêmea, galera A fêmea, ó Ó o macho cantando ali, ó É a fêmea Eu sabia que ele ia Ele ia dar uma presa nela Que ela estava muito atrevida Vai para você Daniel Queria que ele cantasse de novo para mostrar que é a fêmea mesmo, de verdade Queria que ele cantasse de novo para mostrar que é a fêmea, galera Vai para você Vai para você Hoje foi a fêmea Ó, ó Curioso como é que está Ó lá Vai para você, Jean Eu segurei ele um pouquinho para mostrar que é a fêmea, galera Ó o macho lá cantando Cantou duas vezes, ó Queria que ele cantasse de novo, galera Mas eu soltava Vai para você Todos os criadores Foi a fêmea agora, viu Valeu No dia No dia 11 Dia 11 do 4, 2021 Vai para você, Itucar Irmão Marco Diozébio Isso é o Furioso O sobrenome dele é o Agressivo Deixa ele terminar de cantar para poder eu terminar o vídeo Valeu, Furioso Fala Tchau Tchau